Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês e eu vou dizer não foi fácil não que são de máscaras de tratamento aí que tenham os proibidos silicones e petrolatos Bom, se você perdeu essa tour há muitos anos atrás eu já falo sobre isso o quanto um cabelo alisado se beneficia do silicone e do petrolato porque essa tal capa que o silicone coloca em volta do nosso fio protege ele do calor, do suor da academia, da poluição então assim gente, é um aliado absurdo alguns anos atrás eu fiz um desafio com algumas seguidoras minhas no qual elas estavam com muita quebra foi bem na onda quando as marcas começaram a fazer somente produtos liberados então sem silicone, sem petrolato, sem parabenos então você não encontrava mais mesmo pra comprar e a gente vai se adaptando e acaba usando assim, né gente? e foi dito e feito eu fiz um curso e aí abriu a minha mente assim sobre o silicone eu falei, meu Deus, é isso, é isso que tá acontecendo escolhi três seguidoras que estavam com quebra uma com progressiva, uma loira e uma usando enê e a gente fez esse desafio eu montei o cronograma capilar com elas usando produtos que tinham esses proibidos e o cabelo das meninas, como já era esperado, voltou à vida a gente parou de quebrar e desde então eu defendo que alisadas não devem fazer a técnica de noilopul e alisadas devem usar sim produtos que tenham petrolatos e esplicones em sua forma que isso vai ajudar o cabelo a ficar longo o cabelo a quebrar menos o cabelo ficar mais forte justamente por essa película que ele cria em volta e sai com shampoo, tá gente? então é por isso que não pode a técnica de noilopul porque teoricamente é proibido dentro da técnica porque sem o shampoo, sem o sulfato do shampoo ele não consegue tirar o silicone do cabelo então a gente vai usar shampoo, a gente vai usar sulfato e a gente vai usar silicone dito isso, vocês começaram a me pedir então indicações de tratamentos que possuíam silicones e petrolatos naquela época eu fiz vários vídeos pra vocês indicando máscaras de mercado máscaras da Nouvex enfim, vários tratamentos que possuíam e aí vocês me pediram a parte 2 desse vídeo e cá estou eu pra dizer pra vocês que foi uma luta pra encontrar, gente infelizmente, a maioria dos produtos estão realmente liberados então eu saí procurando aqui nos meus tratamentos encontrei alguns pra vocês e nessa minha procura eu tenho uma curiosidade pra contar pra vocês e aí vocês lidem com isso aí como vocês acharem melhor L'Oreal, Kerastase teve mais uma marca muito legal que eu vi não tiraram da composição o silicone tá bom? fica a dica vou começar com essa aqui, gente da Euseve tá? deixa eu botar aqui que ela tá estourando um pouquinho é a Euseve Arginina Resiste gente, eu amei muito esse tratamento a minha eu vou ter que dispensar porque venceu vocês acreditam? ficou aqui meio que no fundo do armário eu recebo muita coisa, gente é uma judiação eu tô sempre desapegando de tratamento lá pelo Instagram e tal aqui com a minha família pra não acontecer isso mas essa infelizmente aconteceu mas saibam que os tratamentos da L'Oreal a maioria deles possui ainda silicone e petrolatos na sua fórmula, tá? essas de mercado e L'Oreal L'Oreal mesmo profissional também eu trouxe aqui pra vocês, gente uma das marcas que eu mais amo que é Glatten Glatten, tudo que lança parece que dá muito certo no meu fio mas já adianto vocês que são alguns tratamentos não são todos, tá? dei uma boa procurada aqui pra encontrar produtos que tivessem silicone e petrolatos algumas, eu diria que a maioria das máscaras deles tá todas, estão todas liberadas também gente, não é um problema, tá? se você tem máscara liberada você não vai desfazer dela você não vai jogar fora você vai usar a sua máscara até o fim ela não é uma máscara ruim só por não possuir isso, entendeu? esse é um plus e aí, mais pro fim do vídeo eu conto pra vocês se você tem todas as máscaras liberadas aí, como que você consegue ajustar isso no seu cronograma, tá? eu trouxe essa porque é uma máscara pouco conhecida de vocês que é a Black, da Glatten que ela é uma máscara amassadora ó ela é preta, gente ela dá muito brilho ela deixa o cabelo ainda mais pretinho quem tem o cabelo preto gosta do cabelo preto, muito preto sempre mais preto, né? aquela sensação de que sempre dá pra ficar o cabelo mais preto ela é incrível e ela tem silicone em sua fórmula, tá? então, é uma boa opção pra vocês é aqui Shock Black, da Glatten a minha já tá acabando eu adoro ela ainda da Glatten eu trouxe essa daqui que também toda vez que eu falo dela é sucesso tá? que é a engrossadora gente, percebam que sempre são máscaras para fortalecer o seu cabelo é... máscara pra imporpar o fio máscara pra evitar quebra máscara pra repor massa sempre prestem atenção nisso gente, quando vocês forem comprar é... leiam os rótulos, né? eu adoro fazer isso, tá? se me deixar numa loja ficou horas lá lendo o rótulo mas tenham a consciência de perceber esse tipo de coisa sabe? leiam o rótulo, tá? leiam o rótulo que vai vai estar lá vocês vão perceber essa da Glatten então é a mais engrossadora ela chama, ó máscara engrossadora que é realmente pra encorpar os fios eu adoro ela ela é muito incrível, tá? então ela tem aminopró, minhas finamida, proteínas veja são máscaras que tem uma composição muito rica então não é uma máscara que tem só petrolados e silicones ela tem uma composição rica e ela tem o silicone na fórmula o que é maravilhoso a próxima marca que eu trouxe é Eudora é uma marca muito querida aí por vocês eu não encontrei a minha outra gente, acho que eu emprestei pra minha mãe não sei não encontrei ela aqui eu tenho aquela que é branca com a tampinha dourada que é incrível também mas essas duas aqui, ó que eu trouxe pra vocês eu vim falar pra vocês que as duas possuem silicone essa eu amo de paixão já tem até a resenha dela aqui tá bom? ela tem essa pegada cautelização dos lisos máscara pré e pós alisamento trata o que? danos pós alisamento químico ou via fonte de calor gente, não preciso nem repetir tudo que eu já falei, né? vou nem falar mais nada se não depois a chata sou eu e essa aqui é a Hair Plastia máscara capilar de hialurônico então ela tem ácido hialurônico na forma corrige lesões do fio hidratação tridimensional essa aqui, gente eu trouxe resenha pra vocês também ela não é das minhas favoritas porque ela deixa um liso muito desmaiado um liso muito como é que eu falo? um liso desmaiado mesmo assim, cabelo bem escorrido que não é o tipo de cabelo que eu gosto mas, gente, essa daqui a cada 10 pessoas que você pergunta 9 amam esse produto então, tipo, ele não é um produto ruim mas ele tira muito do volume e eu não gosto muito, tá? pra quem gosta daquele cabelo bem lambidinho bem lisinho ela é excelente e ela tem silicone na forma e pra encerrar, gente parece que eu fiz de propósito mas não foi eu usei todo o meu armário e eu só encontrei essas mais uma encorpa cabelo da Cavalo Forte ela tem silicone na forma por que será que ela encorpa o cabelo? por que será que ela deixa o cabelo forte? por que será que ela não quebra o cabelo? mais uma vez ela tem uma composição muito rica né? essa daqui, por exemplo ácido hialurônico pisales e ela tem colágeno e ela tem uma composição muito rica só que ela também tem silicone olha que incrível gente por que será? e gente por último eu trouxe esse acidificante da Glaten tá? então ele é pra regular o pH por que eu coloquei a parte assim dos tratamentos? porque o Enem já tem um pH, né? ele já tem o pH baixo então vocês tem necessidade de ficar fazendo acidificação no fio uma vez no mês e olhe lá tá bom? então ela tá aqui como sugestão porque tá na moda as pessoas estão fazendo muita acidificação como se a acidificação fosse a solução do mundo, né? mas se você estiver procurando um acidificante esse aqui é excelente ele é maravilhoso super cheirosinho realmente regula aí o pH eu só acho que cabelo com o Enem não tem tanta necessidade de acidificação se vocês quiserem eu faço um vídeo só falando sobre isso certo? vocês me pediram muito Novex mas gente eu recebi fiz um recebidão esses dias lá no meu TikTok mostrei todos pra vocês e todos eles tem fórmula liberada tá bom? não tem petrolatos não tem parabenos e não tem deixa eu ver vem escrito na própria embalagem não testem animais cadê? sem parabenos silicones ou petrolatos tá? então não tem ai Regiane é uma máscara ruim por isso? não não é porque é uma máscara rica em ativos tá bom? o silicone vem pra somar como eu falei pra vocês e ai o que a gente faz Regiane? se eu tô cheia de máscara que nenhuma tem isso nenhuma tem silicone nenhuma tem petrolatos dou tudo embora joga tudo fora não você vai continuar fazendo o seu cronograma com os seus tratamentos aí tranquilo e vai dar uma caprichada nos finalizadores porque finalizadores é mais fácil achar finalizadores que tenham silicone porque o silicone é um ótimo protetor térmico então ele vai estar presente na grande maioria dos leave-ins que prometam efeito antifreeze que prometam proteção térmica vai ter lá o silicone então se você tiver olhando aí os seus tratamentos e eles não tiverem petrolatos não tiverem silicone não precisa se desesperar invista aí em um finalizador que ele vai te ajudar também tá bom? eu trouxe dois finalizadores aqui pra mostrar pra vocês o primeiro é Novex é Salon Blindagem Novex que é o produto que eu tô usando pra proteger o meu cabelo nos dias de retoque eu mostrei ele pra vocês já no meu último retoque e ele realmente tem assim efeito antifreeze antipontas duplas mais brilho efeito blindagem então ele tem proteção térmica e leva o silicone na fórmula gente excelente você finalizar o seu cabelo com ele tá bom? ele é super leve não vai pesar e aí você vai ter esse benefício do silicone e outro foi este aqui que é da Glatten também é uma linha que eu gosto muito da Glatten de reconstrução tá? cauterização olha coincidentemente também é cauterização é Amino Blend tem colágeno pré-chapinha pré-secador condicionamento brilho e finalizador com silicone você pode também finalizar o seu cabelo com ele que vai ser sucesso e eu acho que a dica master desse vídeo são os olhos reparadores de ponta porque basicamente todo óleo reparador de ponta vai ter o silicone eu digo basicamente porque não gente não são todos tá? mas basicamente todos e é por isso que eu indico gente passem duas três vezes ao dia o olhinho pra proteger o cabelo de vocês porque realmente vai fazer essa função eu trouxe esse da Glatten é o Water Mellow ele gente dá muito 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 brilho no cabelo protege muito e tem um cheirinho delicioso de melancia então eu uso ele demais fica na minha bolsa pra lá e pra cá e eu trouxe esse aqui que é o da Vela ele é super famoso super caro também acho que eu paguei 190 reais nesse querido e ele tem silicone como eu falei pra vocês as marcas de cabelo que são super grandes não tiraram não entraram óbvio que eles tem produtos que são liberados né? em suas marcas mas não tiraram de todos os produtos tá? então isso é muito legal esse aqui é babadeiro eu gosto muito dele ele é bem levinho assim nada demais eu confesso a vocês não é tipo nossa esse é totalmente diferente de todos os outros não mas ele é muito bom também tá? e é isso gente eu espero muito que tenha ajudado vocês aí com essas dúvidas se ficou mais alguma coisa deixa nos comentários se você tem uma indicação de uma máscara que você ama que possua silicone e petrolace deixa aqui também que assim a gente ajuda uma outra tá bom? um beijo e até o próximo tchau 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 tchau